Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 23 de janeiro. O título de hoje é O que darei? Leitura bíblica, Salmo 116, do versículo 12 ao 14. Versículo-chave Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de Ti. Salmo 16, versículo 2 A verdadeira gratidão deve se evidenciar no dia a dia. Mesmo nos momentos de dificuldade, é preciso ser grato a Deus, pois Ele é infinitamente generoso conosco. Por isso, o salmista pergunta, e nós deveríamos imitá-lo, o que dar ao Senhor por tantos presentes? Essa é também a pergunta da canção Meu Tributo, de Andrei Kraut. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor Tu tens, ó Deus, por mim? As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a Ti. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com Seu sangue salvou-me, Seu poder restaurou-me. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor, e se surgir um louvor ao Calvário, seja sim. Diante da percepção de como Deus é bom e do quanto Ele nos ama, chegamos à conclusão de que nada podemos fazer para expressar de forma completa a gratidão que nos preenche. A pergunta do salmista, como retribuir ao Senhor? Não tem o objetivo de tentar pagar a Deus por sua bondade, pois isso é impossível. Antes, serve para nos lembrar de que temos essa dívida impagável diante dEle e, por isso, grande deve ser a nossa gratidão por sua graça e misericórdia. O único serviço que podemos prestar a Deus é falar do Seu poder. A gratidão deve nos impelir a adorar ao Senhor, contar às pessoas sobre o poder restaurador com que Ele nos transformou, demonstrar gratidão não é oferecer sacrifícios e cumprir penitências, pois nada disso estaria à altura de Deus. Gratidão é oferecer-lhe um coração arrependido de toda rebeldia, reconhecer o sacrifício de Jesus por nós na cruz para nos reconciliar com Ele e adorá-Lo. Viver é privilégio e cada dia somado à nossa existência é um grande presente. O que fazer diante de tantas dádivas? Dar glória a Deus pelas bênçãos sem fim. A vida fica muito melhor quando a gratidão a Deus está sempre presente. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br E aí Obrigado.